Se acaso você chegasse no meu chateau Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já lhe abandonou Se acaso você chegasse no meu chateau Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já lhe abandonou Eu falo porque esta dona já mora no meu Barraco à beira de um regado E um bosque em flor De dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chateau Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar assim a nossa amizade Por ela que já lhe abandonou Eu falo porque esta dona já mora no meu Barraco à beira de um regado E um bosque em flor De dia me lava a roupa de noite me beija a boca De dia me lava a roupa de noite me beija a boca De dia me lava a roupa de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa de noite me beija a boca De dia me lava a roupa de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me baja a roupa de noite me beija a boca